Olha, nós recebemos uma informação, recebemos uma informação que o animal que teria se chocado com a moto que veio ao rapaz ontem à noite, que a nossa equipe inclusive cobriu essa matéria através de Lucê, nós notamos aqui que aqui está o animal, no caso, a égua, que está aqui e justamente foi o que salientou, foi o que falou o rapaz que nos informou. A égua estaria aqui agonizando, é até triste ver um animal de grande porte dessa forma, ele que foi, digamos, sofreu, ele sofreu com a batida, mostra aqui Lucê, eu creio aqui que está sendo assim tipo uma hemorragia interna, olha só, é uma égua, ali bem próximo à sua vagina, no caso, a gente nota sangue, muito sangue e assim, a gente até pede para que alguma autoridade que esteja vendo essa matéria possa, não sei, não sabemos, nós não somos veterinários, mas que alguma coisa possa ser feita, não sabemos se para sacrificar esse animal ou até mesmo para tentar fazer um tratamento, que afinal de contas, o animal não tem culpa, porque afinal de contas ele pertence, ela pertence a alguém, mas quem? Notamos aqui, olha só, a presença de animais soltos aqui, nós estamos bem na entrada do Tucum, é um distrito bem próximo aqui ao centro de Pacajus, e a gente analisa e vê assim com muita pena, sabe, porque aqui ele está no meio do sol, esse animal está no meio do sol, está assim agonizando e com certeza ele morrerá já já, se não tiver um atendimento, até mesmo, alguma providência que possa ser tomada por parte da secretaria, eu acho que é o departamento de zoonoses, né, Lúcio? Departamento de zoonoses que toma de conta, sim, através desse animal, esse animal aqui que a gente relata e com muita tristeza, a gente nota que aqui a entrada do Tucum à noite é um brilho, é uma escuridão total, e que por muitas vezes, quando o condutor do veículo, seja ele moto ou carro, vai ver o animal, é quase que inevitável a questão do choque. Lamentamos e pedimos providências por parte das autoridades, esse animal está aqui agonizando, quase que pedindo socorro, aqui na entrada do Tucum, no município de Pacajus. Olha, moradores que passam aqui por essa estrada, aqui bem próxima à Avenida Espírito Chaves Cavalcante, sensibilizados com a situação de vendo, e vendo assim o sofrimento desse animal, estão tentando fazer alguma coisa, bem como o rapaz da moto aí, foi buscar água para ver se dá, para ver se ela, criar uma nova, né, observamos assim, que o sofrimento, né, estampado aí na face do animal, e com certeza, olha só, de Assis por aqui também, tentando ver se ela toma alguma água, olha só, gente, olha aí, gente, ela está bebendo água, bebendo água, e posso até, assim, ela criar alma nova, né, de Assis, acho que o importante desse momento aí é amenizar o sofrimento do animal. Com certeza, se eu arrumasse aqui uma sombra, para colocar ela na sombra, né, esse sol aqui, com certeza ela vai morrer, né, mesmo que está bebendo água, mas com um salquinho desse aqui, é muito difícil ela escapar, viu, eu creio que a pancada chega, né, até assim, na traseira dela ali, que está sangando ali, viu, mas vamos ver o que acontece aqui, vamos ver essa águazinha aqui. Pode ser com água, olha só, ela bebiu água aí, olha só, pode ser aqui, ó, aí o rapaz tenta aí, tentar levantá-la, para que ela possa, assim, quem sabe até, criar forças, né, para tentar sobreviver. O pessoal está tentando até erguê-la, né, para ver se, sei lá, consegue andar, se tiver só um estaco, alguma coisa. A questão também é que aqui é um difícil acesso, no sentido de não ter uma sombra, de não ter um estaco, um material apropriado, para tentar levantar a época aqui, que foi, sofreu um acidente, juntamente com o rapaz de uma moto, onde o rapaz veio à obra nesse momento. Olha aí, uma verdadeira força-tarefa, tentar ajudar de alguma forma, e se ela levanta, olha só, gente, olha só, isso, levantou, olha aí, gente, a força, aí a força da população aí, olha só, né, inclusive até assim, ela estava com, como é, com um pudinhozinho novo, né. Pois é, eu não vi não, eu cheguei aqui, passei agora, estava aqui no chão. Eu passei com uma, ela estava mamando aí, nós, do xixi. É, é normalzinho. Tentar empurrar ela para lá, para esfriar, né, para esfriar um pouquinho, um pouquinho. Pessoal, pessoal, tentando de alguma forma amenizar o sofrimento aí, não sabemos como está a situação, somente o veterinário é que poderia dar um diagnóstico preciso, mas assim, a população vendo aí, fazendo a sua parte, vendo o sofrimento do animal, a gente obteve essa informação e veio justamente verificar, graças à ajuda dos populares que aqui estão, e vão tentar levá-la, assim, para uma sombra, né, onde ela possa ter pelo menos uma água, alguma coisa, algum alimento, que de ontem para hoje pode até ser, que ela seja muito fraca, né, chefe? Muito fraca, aí a gente nota que ela não conseguia nem andar. Está fraca, fraca. É fraqueza, hein, fraqueza. Vamos ver se ela anda assim, olha só, parece que algum, parece que... Parece que corta isso aqui, essa corda é o resto? Tivesse assim, não tem, não tem nenhuma fratura assim, pelo menos nas patas, né, O que já é muito bom, considerado muito bom, uma vez que... Uma vez, tá aí, agradecer até o pessoal aí, que sensibilizou-se com a situação, e está tentando, né, a verdade é essa, está tentando, agora a verdade seja dita, o choque foi tremendo, onde essa égua aí, na verdade, ficou aí cometida, desse atropelamento, né, entre ela e uma moto, onde o rapaz veio a óbito. Parabenizar, parabenizar a população pela iniciativa de Assis, acho que é isso, a União faz a força nesse momento, vendo o sofrimento aí, nada mais justo que fazer, cada um fazer a sua parte, né? Com certeza, com certeza, porque ela, no sol quente aqui, ela acaba morrendo, né, mas já que o menino puxaram ela para ali, para uma sombra, vai ver que ela ia escapar, se Deus quiser. E ela está andando, né, de Assis? É, porque realmente, Chico Neto, essa questão de animal em pista aqui, ontem é noite mesmo, depois do acidente, tinha gado ali na pista de gado, entendeu? Agora meia tinha de novo, questão de, o animal é muito comum, olha aí, ontem aí, ó, daqui a pouco estão na pista, os animais aí, tudo é solto, ó, né? Aí o animal não tem como ir para a pista, não sabe, né? Tá aí, valeu, obrigado, Odiascisto, pelas informações, gente. Assim, levantando a matéria, levantando os fatos, para ver se alguma coisa possa ser feita nesse sentido aí, de estarmos na entrada do Tucum, com os animais aqui, às margens aí da avenida Expedito Chaves Cavalcante. Com imagens de Lucia Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho